Aqui há uns meses eu fiz um vídeo, uma análise ao Xiaomi 12 Pro e concluí dizendo que este é o meu smartphone preferido de 2022. Claro é que quando fiz aquele vídeo o ano ainda nem a meio ia e eu sabia que o mais provável é que saíssem outras máquinas capazes de ultrapassá-lo. O que aconteceu no entanto é que o tempo foi passando e não aparecia nada capaz de mudar a minha opinião. Até agora. Olá eu sou o Rui do Caiana, este é o Istal Ligado, um canal cheio de tecnologia e de análises aos equipamentos das melhores marcas. Por aqui não há vídeos patrocinados, seja de que forma for, isto faz com que as marcas não tenham qualquer controle sobre as minhas opiniões aqui publicadas. Por isso mesmo, subscreve o canal e ativa as notificações. Bom, eu sei que deixei ali uma coisa em suspenso, uma ideia no ar e lamento desiluir quem pensa que do Xiaomi 12 Pro eu passei a considerar o Xiaomi 12T Pro o meu telefone preferido de 2022. Não foi isso que aconteceu, o meu telefone preferido deste ano é outro e eu irei falar dele em breve. Seja como for, este 12T Pro é uma máquina excepcional, olhe-se para ele, seja de que ângulo for. E começo justamente por aí, por olhar para ele. E aqui tenho um grande amargo de boca, foi-se o ecrã arredondado ou curvo nos lados. Eu sei que nem toda a gente gosta de ecrãs assim, e tudo bem, mas também sei que os telemóveis com o ecrã, com esse formato, são mais difíceis de criar. E é por isso que eu elogiei tanto a qualidade de construção do Xiaomi 12 Pro. Está tão bem feito que nem parece, dizia eu, ser um smartphone da fabricante chinesa. Assim, neste, o que temos é um daqueles ecrãs que eu não gosto de nada. Parece que é uma tampa colocada em cima do corpo do telefone. O que vale é que em termos de aspecto geral, de toque de materiais e tudo isso, bom, aí ele está absolutamente impecável. Face ao Xiaomi 12 Pro e a favor deste, está este piso extra no módulo das câmaras. Mas no anterior só havia esta primeira plataforma e depois, além do sensor principal, saía para fora do equipamento. Ora, esse problema foi resolvido com a Xiaomi a assumir a espessura extra. É algo positivo porque dá mais proteção à câmera, mas também aumenta e bem a espessura geral do equipamento. Depois, ele tem algo ao qual eu normalmente faço vista grossa, mas desta vez não vou deixar passar. É um telefone demasiado caro para aceitar determinadas características e é algo do qual a própria Xiaomi se envergonha. Refiro-me a este conjunto de simples que aparecem aqui na parte de trás deste smartphone. Já me passaram muitos telefones pelas mãos e a enorme maioria, quando custa acima de um determinado valor, a enorme maioria não tem estas coisas. Eu não faço ideia porque é que isto aqui está. Eu penso que será, claro, uma determinação da União Europeia. Mas como nos outros isto não aparece, o que eu penso é que se as marcas quiserem que isto não apareça, têm de pagar uma taxa qualquer. As outras marcas pagam e depois, claro, cobram aos clientes isso. A Xiaomi não paga. Não paga, mas tem vergonha. Caso contrário, nas fotos de produto e de promoção, estes tais símbolos apareceriam, mas não aparecem. Eu sou franco. Para mim, isto é motivo para quem se sentir defraudado, claro, é motivo para devolver o telemóvel alegando que ele tem um aspecto diferente daquele que aparece nas fotografias. Aliás, tenho a certeza que a Amazon devolve o dinheiro a quem quiser devolver o telefone alegando isso mesmo. O produto não corresponde às imagens. E pronto, eu sei que parece que estou muito chateado com isto, mas não estou, porque o smartphone é mesmo muito bom. Só acho é que é lamentável que qualquer marca mostre fotografias onde o telemóvel parece uma coisa e depois a realidade é outra. Num telefone barato eu ainda aceito este tipo de coisas, agora num telemóvel que custa mais de 650 euros, bom, aí já é diferente. Já agora, e porque estou a falar de coisas que me desiludiram, é pena que ele não tenha o Android 13. É evidente que vai ter, mas para já o que tem é o Android 12. De resto, lamento-se ainda para um outro clássico nos smartphones a Xiaomi. Se bem me lembro, eu desinstalei quase 10 aplicações que vinham de origem com este telefone. Aplicações que, não sendo propriamente duvidosas, também não precisavam de lá estar. Quem quiser instalar o Facebook, o Spotify, o LinkedIn, o TikTok e por aí fora, certamente têm dedinhos para lá chegar. Não precisa que estas apps venham instaladas de origem no telemóvel. E pronto, fechei os meus argumentos negativos em relação a este telefone. O resto é tudo altamente, ou pelo menos quase tudo. Comece pelo Echner, que já referi que é absolutamente plano, é de 6,67 polegadas e a AMOLED dinâmico a 120 Hz. E por dinâmico, entenda-se que se o telefone considerar que pode baixar a taxa de atualização para 60 Hz, por exemplo, no TikTok, onde nada justifica que esteja a 120 Hz, então ele baixa. E com isso, o que se ganha é a autonomia. De resto, em termos de qualidade de imagem e de brilho, ele é um bom ecrã. Eu tenho a certeza que quem o comprar vai ficar plenamente satisfeito com ele. Seja como for, também não quero passar para outro tema, sem sublinhar que é no ecrã que o 12T Pro mais fica a perder face ao 12 Pro. A resolução que ele faz é menor, aquilo que eu disse dele ser dinâmico é, mas não é dinâmico variável, o ecrã não é LTPO. E depois, pronto, o próprio vidro que o protege também é mais avançado no Xiaomi 12 Pro. Mesmo assim, repito que é um belo ecrã e que as margens, à sua volta, são fininhas como devem ser. Perde no ecrã, mas ganha um bocadinho no processador. O Xiaomi 12T Pro vem com o Qualcomm Snapdragon 8+, de primeira geração. A novidade ali é aquele mais, no entanto, é uma novidade muito bem-vinda, porque este processador, em particular, tem tido melhores prestações em termos de aquecimento e de autonomia. E já que estou a falar de processador, deixem-me falar de inteligência artificial. Neste caso, aplicado às fotos. É que o Xiaomi 12T Pro é craque a fazer alterações às imagens. Eu vou deixar aqui ao lado uma gravação do ecrã, daquilo que eu vou fazer em tempo real. E então, aquilo que eu vou fazer é editar uma fotografia e vou fazer-me desaparecer. Bom, esta é então a fotografia que eu quero editar, para já é dar um toque aqui para editar. E depois aqui embaixo há duas opções, o básico, com estas coisas. E aqui o IA de inteligência artificial, eu vou dar-lhe um toque. E depois temos também várias opções, o céu, que dá para mudar o céu. E eu já agora vou também mostrar. Não é que eu ache grande piada a isto, mas achei gira aqui uma... Ah, que era este da galáxia, que muda totalmente a fotografia. Também podemos pôr ali a Via Látia, ali atrás. Bom, um céu estreladíssimo. Ok, não quero nada disto. Quero é o apagar. É lá que vou agora. Tem um toque em apagar. E depois está aqui aquele ícone cá em baixo que diz remover pés. E por pés, entenda-se pessoas. Claro que está abreviado, como é evidente. Eu vou dar um toque. E quem aparece na fotografia vai depois aparecer sombreado, rosa. Penso que mais cores, quando há mais pessoas na imagem. Como é só uma, e sou eu, vai ficar só rosa. Mas ele vai identificar a pessoa. Aquilo quer dizer que ele identificou ali uma pessoa. Dei um toque. Está rosa. E pronto. Está a dizer que está tudo preparado. Eu agora vou apagar. E desapareci da imagem. Há aqui um ícone que permite ver o resultado atual e o antes. Atual e antes. E eu acho que é mesmo muito bom o resultado. Vou aqui aproximar a água. Isto tem aqui algum grão. Claro que isto é tudo inventado. Depois, também aqui assim. Esta é a zona onde eu aparecia. E até posso chegar um bocadinho mais para este lado. Não? Pronto. Não dá para fazer. Ah, só dá para fazer assim. Ok? Tudo bem com os dois dedos. Tudo o que aparece atrás de mim foi inventado pela inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial, tanto neste Xiaomi 12T Pro como no Xiaomi 12 Pro, faz um trabalho excelente. Em resumo, o que eu acho é que isto está muito bem esgalhado e é fruto de uma parte do SOC, portanto do Snapdragon 8 mais de primeira geração. É uma parte chamada NPU, que é um componente que trabalha ao lado do CPU. E este Xiaomi conseguiu tirar ótimo partido dele e do campo da inteligência artificial. Para ser muito claro, isto é bem melhor daquilo que a Samsung ou a Oppo atualmente tem nos seus telemóveis, mesmo nos topo de gama. E já que fala em fotos, avanço para o sistema fotográfico que tem um sensor que não é único, mas quase. O Xiaomi 12T Pro tem como sensor principal um bicho de 200 megapixels e o que segue são fotos e vídeos que eu captei com ele. O Xiaomi 12T Pro tem como sensor de gama. E dos 200 megapixels damos um trambolhão como nunca se tinha dado no mundo dos smartphones visto que a outra lente é uma lente ultra grande angular de 8 megapixels. Bom, eu gostei das fotos principalmente daquilo que o sensor principal consegue fazer mas mais uma vez eu quero pôr este telefone em perspetiva face ao Xiaomi 12 Pro e é que esse tem 3 sensores e todos eles são de 50 megapixels aqui no 12T Pro o cenário é bem diferente há um sensor de 200 megapixels um de 8 megapixels e ao contrário do Pro não há lente telephoto. Mesmo assim eu dei o benefício da dúvida ao sensor de 200 megapixels e usei o consumo de duas vezes que é o que a Xiaomi sugere. O resultado é o que segue. Já agora é que para quem precisa mesmo de saber essas coisas o Xiaomi 12T Pro grava a 8K a 30 frames por segundo eu neste vídeo os limitei mouse 4K e isso ele faz a 30 ou a 60 frames por segundo. Esta é a lente das selfies é de 32 megapixels o céu em cima de mim hoje está bem nublado e vê-se isso perfeitamente não há esse tipo de problemas agora um bocadinho mais contra a luz sendo que hoje luz não é coisa que tenhamos muito pelo menos a esta hora mas eu continuo a achar que ele faz um bom trabalho. Bom, ele é vendido em duas versões uma com 8 outra com 12 GB de memória RAM já agora eu testei a versão de 8 GB e há também a hipótese de se escolher entre 128 ou 256 GB de armazenamento. Ainda neste campo mais do detalhe como é agora habitual ele aceita dois cartões nano SIM ou então um nano SIM e um iSIM é estéreo e o som é fortíssimo quanto a um dado muito importante ele tem certificação IP53 ou seja, aguenta uns salpicos mas muito mais do que isso não ou seja, nada de o levar para dentro de água e só mais uma coisa no início eu referi que ele vem com o Android 12 mas a Xiaomi promete atualizá-lo até o Android 15 inclusivamente quanto a atualizações de segurança essas estendem-se por 4 anos ainda antes das conclusões finais eu tenho de falar e tirar o meu chapéu virtual a autonomia a bateria que ele tem é de 5000 mAh e eu acho que é suficiente para um dia inteiro naqueles dias com uso mais intensivo com jogos pelo meio então aí entra o incrível carregador de 120 watts que carrega a bateria num instante avanço para as conclusões dizendo só que na descrição deste vídeo aqui em baixo e no primeiro dos comentários estão links não só para este equipamento mas também para algumas alternativas que podem ser ponderadas por quem está a pensar comprar um smartphone deste tipo feitas as contas o Xiaomi 12T Pro é um slate equipamento claro, sofre de alguns cortes face ao Xiaomi 12 Pro por exemplo, o lente zoom e o ecrã menos dinâmico mas tudo somado principalmente o processador a lente principal e a autonomia tudo somado prós e contras e olhando para o preço aqui está mais uma prova que a Xiaomi ainda sabe fazer belíssimos smartphones mantendo os preços abaixo da concorrência o meu nome é Rui Tucana esta foi mais uma edição do Isto está ligado com uma análise ao Xiaomi 12T Pro subscreve o canal deixa um gosto neste vídeo e fica aí com um abraço tchau tchau